Olá alunos do sétimo ano, espero que todos vocês estejam muito bem. A nossa atividade desta semana está no nosso livro de arte na página 15, no quadro Em Ação. A proposta é que vocês produzam sua própria lenda de arte. Lenda de arte, como vocês já sabem, é a fusão da arte com a natureza. Alguns artistas se apropriam de espaços e de elementos contidos nela, como pedras, areia, folhas, flores, frutos, sementes e etc. Separei algumas obras para mostrar a vocês. Como podem ver, elas podem ser de diferentes tamanhos e formas. Podem ser bidimensional, como desenhos na areia, e tridimensional, como esculturas. Podem usar só um elemento, como pedra, ou misturar vários elementos. Agora é com vocês. Busquem inspiração no quintal da casa de vocês ou no jardim. Lembre-se, nada é de sair de casa. Vocês também poderão lançar mãos de alguns elementos, como arroz, feijão, milho de pipoca e etc. Bom trabalho e até a próxima!